DJ Zé Fino, o DJ Moral DJ Zé Fino, o DJ Moral DJ Zé Fino, o DJ Moral Muito tempo que eu não rodo por aqui, ó Isso aí tá doido Muita trepidação, né O país todo tá assim, as BR do nosso Brasil Cada dia é mais acabada Nossa Espero pra ver como é que vai estar Depois de o João levado pra lá, como é que vai estar Só Deus na causa É isso aí galera Paramos aqui no São... É São Gonçalo, é? São Gonçalo, ria baixa aí pra essa galerinha massa aí, ó Tamo junto, um abraço pra todo mundo aí Viquinha da galera que nos assiste aí Já passei um pretinho Do jeito que nós gostamos E lá, vamos nós enfrentar a buraqueira Já já a molevade Já a molevade nos escutinha Não masca não, né A carreira tombou O povo já tá saqueando, caralho De sacanagem, né O cara acabou de tombar Dodd, é Isso é ridículo, né Isso é ridículo Ah não, isso aí me mata do coração O negócio desse Chega a dar ódio aí, ó Cuidado, caralho Todo mundo para pra poder roubar o chofer, né Ah, isso aí me irrita, né Um negócio desse Chega a dar ódio O ser humano, galera Eu vou falar com você É complicado Não são todos, né Mas existe E muitos deles aí Existe muito delas Que é complicado, né Chega a dar um aperto no coração O negócio desse O cara acabou de tombar ali agora Esse cara passou por mim ali agora Acabou de tombar O povo tá saqueando, entendeu Tá carregado de toddy Aqueles toddy Essa BRQ, como eu falei, né Outro vídeo É a rodovia da morte E aqui é muito perigoso É perigoso demais E vamos que vamos Passando aí pro Rio Casca Alô galera de Rio Casca Meu abraço aí Pena que a BR262 Nossa Senhora Sem condições, viu galera Sem condições, viu Tá complicado aí A BR262 toda acabada É isso aí Buraco lá de Mó Levada Até aqui Eu nunca vi tanto buraco Na minha vida Aí ó Tem buraco Aqui você cai com um caminhão Dentro pra ferrar Que até a roda Falou galera aí Um abraço aí Pra galera de Rio Casca Aí galera Até que enfim Chegamos aqui No encontro da 116 Né Com a 2000 Aqui vai pra Rio de Janeiro Vitória Pra lá Governador Valadares E é isso aí Vambora encarar aí Manhã sua Que é realeza Né E lá vamos nós Ai galera Pagando todos os meus pecados Pagando todos os meus pecados Né Essa BR262 Passando dentro da cidade de Munhaçu Olha pra vocês verem galera Como é que tem condições Minas Gerais Tá toda abandonada 262 Tudo acabado Olha aí Alô galera de Munhaçu Olha como é que tá a BR Nossa senhora Meu Deus do céu Olha Olha aí Aí complica pra gente Viu Cidade de Munhaçu Olha aí O pessoal aqui tá sofrendo As ruas tá toda acabada Muitos anos que eu não passava por aqui Nossa Eu já tinha Bastante tempo Sabia que isso aqui tava tudo abandonado assim Nossa BR262 É como é só Ai galerinha A noitada Todo mundo esperando E o Carlinhos tá passando E lá vamos nós Passando na sua cidade Vou chegar lá no Espírito Santo Com a coluna toda quebrada Haja coluna Haja coluna E haja caminhão Pra aguentar essa BR Ai tô passando na sua cidade Essa estátua aí Tem muitos anos aí Né O que será que significa Essa estátua aí galera Alguém que for daqui da cidade Reporta pra gente aí Essa estátua É galera Vai gastar umas 20 horas Pra fazer 600 quilômetros Se andar Quebra o caminhão E a minha carga aqui ficou Dianteira pra caramba Tô pagando todos os meus pecados Olha só pra vocês verem Se tem condições aqui Meu Deus do céu Tem gente que passa Limpando tudo Não é fácil não Se o gás tava assim Não tinha carregado Essa carga pra cá não Nem Mas não tinha carregado mesmo Mas fazer o que né Não temos estrada mais As estradas do nosso país Tá acabando tudo Alô galera de Itatiba Fica aqui o meu abraço Pra vocês aí Galera de Itatiba É Tamo passando aí A terra dos tropeiros É Você tá doido Depois venda novas Dos imigrantes Aí eu acho que é o Cristiano que comenta sempre aí Que é do venda novas Dos imigrantes Essa galera do Espírito Santo Fica aqui o meu abraço Viu galera Alô galera De venda nova A venda nova Dos imigrantes Tamo passando aí Na madrugada A cidade tá enfeitadazinha aí Com árvore de Natal Natal luz Show de bola Tá lindo aí Viu Lá vamos nós aí Eu e meu amigo Cleide Na madrugada Caminho 262 E Cleide Rota 262 Trai o nosso amigo Cleide aí Cleide Cleide Armanelli É Cleide Armanelli Um abraço aí Satisfação Encontrar com o amigo Mais uma vez Tá de volta Ativa né Depois de tudo A vintona tá aí Quem não conhece O canal do Cleide Dá uma passadinha lá O canal do homem é show O cara é humilde pra caramba Tamo junto mais uma vez Já fizemos uma viagem no azulão Agora mas Era no bode ainda né É fazendo uma junta Agora também Eu troquei de caminhão Você trocou É tamo aí de novo A amizade continua É eu sofri um acidente Pra você também Sofreu um bem né Quebrou o fermo Ficou bem ruim o fermo Tamo aí de novo Firme e forte Inscreve no canal do homem lá Cleide Galera O conhece Acompanha Já tá com 100 mil inscritos Já já né Quase Quase Já já pega a plaquinha de senha aí Se Deus quiser Se Deus quiser Tamo aí Já bora Enfrentar mais um pouquinho de buraco Tem buraco pra frente aí ou não? Só um bocado Bora que bora Tamo junto Aí galera Bom dia A galera de Serra Tá acordando Eu lá Doidão acordou Eu ali Você acordou eu né Tirou o da cama né Bom dia Aí ó Vai chegando Os inscritos chegam Pra nos auxiliar Tamo aí Na beira da BR-101 Serra é o palco do momento E vamos lá fazer o descarregamento É isso aí galera Bom dia Bom dia Bom dia Os inscritos ali já dormi no posto Cheguei de madruga Não sabia como é que era aqui Aqui é um condomínio Parece aí ó Onde a gente vai descarregar Vamos pela manhã Lá descarregar aí de manhã Autorizou aí Agora é achar a empresa aqui dentro Aqui ó Que bonita a Serra aí ó E vamos que vamos Fazer o descarregamento Natal do Serra Show de bola Como eu tava mostrando Como eu tava mostrando Outras BR pra vocês ali né É da Como que eu digo né Tá em Sem condições de transportar Pra cá Pra Vitória Galera Falou galera de Vitória Vocês aí ó Quem transporta de BH A Vitória Sem condições tá Muito buraco Mas muito buraco Mesmo a pista Tá complicada É uma BR 262 ali Que tá toda acabada Não é só um pedacinho não Ela toda mesmo aí ó Eu gastei umas 15 a 16 horas Pra rodar aí 500 km É perigoso E a carga também aqui A dianteira pra caramba Se desmanchar Começou a soltar até um parafusinho Do rádio ali Do PX Mas é isso aí Tamo junto Vamos ver daqui Pra onde eu vou descarregar Até a próxima aí Onde vai